Não é por isso que você tá aqui, é porque ele te amou, entregou a sua vida na cruz do Calvário, aleluia Jesus é bom, eu amo esse Deus, eu adoro a ele com o meu coração, com a minha alma, aleluia Eu quero que ponha a lenda pra o pessoal poder cantar, tá gente? Isso, e aí eles vão aprender e vão cantando, cadê? Essa música é poderosa, aleluia O rei da glória se desviu da majestade, se assentou com pecadores Nem o brilho ou trono revelou, quem saberia Que seus olhos viram o universo sendo feito, quem acreditaria Que o seu centro já regeu o tempo, homem tão simples Sem ter lugar onde repousar, mas trevaria Não é o melhor lugar pra estrear Quem notaria que sua voz chamou o homem à resistência E aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança Como o cordeiro duro foi levado ao matador Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou Ficou calado, assinou todas as nossas culpas Não tinha manchas, no Calvário não reclamou Foi maltratado e humilhado o cordeiro de Deus Mas foi fiel até o fim Que tira o pecado do mundo Que abriu a eternidade E o seu glória em mim Olha só meu irmão Mas como o leão fugirá E todo o olho o verá Em clara baixando ele vem Sobre as nuvens ele vem Ele é o leão e o cordeiro O mal foi vencido, o céu cantou Onde está o norte a tua vitória O cordeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Aleluia Ele ressuscitou Ele ressuscitou O meu Deus não está na luz Aleluia Ele ressuscitou Ele ressuscitou Eu quero que você entenda essa mensagem O que a gente fala Pra falar da glória e do poder dele Como o poder do mundo foi levado ao matador Não tinha glória Seu coração na cruz rasgou Ficou calado Assinou todas as nossas culpas Não tinha manchas No Calvário não reclamou Foi maltratado e humilhado o cordeiro de Deus Mas foi fiel até o fim O que te lembra do mundo É verdade Deus sua glória em mim Mas como o leão luzirá E todo olho verá Em glória a paixão Ele vem Sobre as nuvens Ele vem Ele é o leão e o poder O mal foi vencido E o céu cantou Onde está a morte Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Libertador e salvador Libertador e salvador A morte eterna Palavra da vida Ele é o pastor E o céu cantou E o céu cantou E o céu cantou E o céu cantou Com toda glória Ele foi morto Pois o céu cantou Pois o leão ressuscitou Ele ressuscitou Ele é o céu cantou 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 Ele ressuscitou Oh, aleluia Você não serve ao Deus corpo, não Tem alguém vivo aí? Eu quero ouvir, meu irmão O teu barulho de glória a Deus E aleluia Porque quando a gente Começa a adorar A gente não consegue se conter Em nós mesmos Uns levantam as mãos Os outros abrem a boca E começam a adorar Porque a glória é dele Oh, aleluia O cordeiro se entregou Sem abrir a boca O diabo pensou que havia vencido Aleluia Por três dias Até comemorou Mas o meu Deus O meu Deus Como ele havia dito Ele se levantou Aleluia Ele se levantou E está vivo E está aqui neste lugar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ele se levantou Oh, oh, oh Ele ressuscitou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ele ressuscitou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ele ressuscitou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ele ressuscitou Você serve a esse Deus, levanta a sua mão aí Levanta a sua mão aí e com uma palavra se expresse pra Ele